Saulo Minim, vamos buscar a M9, quem sabe hoje ela não vem. Paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 3, 2, 1... Repique. Olha a foto que o desgramado está usando. Eu falei para vocês, eu fiz as lives fantasiadas lá, né? Como prenda dos beats e tal. O cara printou. Olha aqui, o Romário também é repique. Colocou a foto minha dormindo na cadeira do hospital aqui. Canalha. Se ganhar também é repique, velho. Vamos lá, guys. Estamos aqui na conta do Bianchi. Cupom Profit. 30% de bônus no depósito. 150 dólares vai virar 195. Saulo Mini, vamos buscar a M9. Quem sabe hoje ela não vem. A gente entrou na conta do inscrito agora há pouco. Forramos. Vamos ver se agora nós forramos de novo. Pô, mas viajar de primeira classe deve ser da hora. O máximo, o mais próximo de primeira classe que eu já viajei foi de executiva, que já é absurdo de bom. Primeira classe deve ser um bagulho surreal. Fala, Patu. De classe executiva, eu crio coragem de ir pra esses lugares. Pra Dubai. Pra esses lugares longe pra caralho. Agora, de econômica, eu não vou, não. Irmão, duas horinhas dentro da econômica, minhas costas já tá pedindo arrego. Não dá, velho. Eu sou gordo, pô. Não dá. É tortura. É tortura. Paga! Tá lá! Depositamos 150 dólar pra ele, 100% de graça. Ele não tirou um real do bolso dele. Só tava participando aqui da live e ganhou o sorteio. 150 dólar usando o cupom Profit. Foi pra 195. Já ganhamos a faca de 416 dólares. Ainda tem 84. Vamos tentar ganhar mais coisas e depois nós sacamos. Pê! Saulo, vê o... Proveble, vejo. 9, 9, 9, 3, 9. Tá boa. Foi no limite pra baixo. Então, por pouco, não veio a handwraps. Então, graças a Deus, veio a flip. Na conta do inscrito que a gente aprofitou agora há pouco, a gente ganhou a flip também. Só que veio o 9, 9, 9, 8, 0. Foi no limite pra cima. No detalhe, a gente não ganhou a M9 Gamadopla. Mano, mas tem classe econômica que é god, mas é muito sorte. Tem avião... Na mesma companhia aérea, tem avião que a classe econômica é na moral. Agora, tem umas que é pedaço de pau, irmão. É uma espuminha assim de um milímetro que eles colocam só pra falar que tem espuma e mais nada. Pô, já aconteceu isso aí comigo, Guzuki. A culpa não é do cheinho. A culpa é do avião, que é pequeno pra caralho. Vamos lá. Flip, Tiger, Tuf. O que você gostaria, Bianchi, na troca? Paulo, você não imagina como eu precisava. Você é sensacional. Eu tinha vendido tudo do inventário. Ó, agora você tá de... Posso escolher? Agora você tá de Bayonetta Casey Harden, então, my friend. Agora tu tá de Bayonetta Casey Harden de o melhor, velho. Pra você, de graça. Pra mim, 150 dólar. Profite lindo. Let's go. Caixinhas gratuitas agora, só pra gente ver se consegue ganhar mais alguma coisinha. Já chegou a Bayonetta, inclusive. Ela veio testada em campo, beleza. Agora a gente vai ver se ela veio legal. Mas, antes, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Globe. Imagina se paga. Vamos lá, guys. Vamos ver a Bayonetta do Bianchi lá dentro del juego agora. Ó, realmente, ele tava sem nada no Inve. Agora tá de Bayonetta, aquecimento de aço testado em campo no valor de R$2.900. Parabéns, Bianchi. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão R$130 mil em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Block Fade e todas as facas Marvel Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Bayonetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, veio até que num pattern legalzinho. Assim, ela não veio Blue Jam, Blue Jam. Veio com uma quantidade de azul no Playside até que interessante. Veio full separado azul. É bem legal, mano. Tem seu charme, tem seu charme. Ó, e nada tira o valor dela de R$3.000, né? Se tivesse vindo com muito azul, teria overpay, beleza? Mas podia ter vindo de qualquer forma que o valor dela seria R$3.000, R$2.900. Parabéns, Bianchi. Então, dois depósitos em sequência na conta de dois inscritos. Um saiu com 900 e poucos dólares, com 150 dólares que eu depositei pra ele. E o Bianchi agora saiu com 500 dólares. Parabéns, Bianchizada! E, guys, vocês já sabem, né? Se quiser testar a sorte aqui no csgo.net, utilize o cupom PROFIT que te dá 30% de bônus. Além de você ganhar os 30% de bônus usando o cupom PROFIT, você participa dos sorteios. Sorteio diário, sorteio da meia-noite, sorteio especial, sorteio mensal. No final do mês, somando todos os sorteios, são mais de R$300.000 em skins sorteados mensalmente. E todos os dias tem o sorteio diário, todos os dias tem o sorteio da meia-noite. O sorteio especial pega um pedaço de um mês até o pedaço de outro mês. E o mensal pega o mês inteiro. Atualmente, o sorteio mensal é esse aqui, ó. Alpe The Prince, mais a Alpe Hidra do Deserto, mais uma Glock Fade, mais 16 facas Marble Fade. Valor, R$130.000. Aí a gente vem aqui pro sorteio diário. Hoje, por exemplo, é uma M4A1S Hot Rod, de R$7.600. Pra quem depositou no dia 5 do 11 até o final da live. É um sorteio de 24 horas, que a pessoa vai e depositou dentro dessas 24 horas. Participa desse sorteio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar, é óbvio, usando o cupom Profit. E também tem o sorteio especial de uma Butterfly Gamma Doppler de R$21.000. Pra quem depositou do dia 20 do 10 até o dia 25 do 11. E também tem o sorteio da meia-noite, que é o único sorteio que não tem diferença da pessoa que depositou menos ou a pessoa que depositou mais. Exemplo, todos esses sorteios que eu acabei de mostrar, cada dólar depositado é uma chance. Depositou 1 dólar, vai ter uma chance. 2 dólares, vai ter duas chances. 10 dólares, 10 chances. E assim por diante. No sorteio da meia-noite, todos têm a mesma chance de ganhar. Então o cara que depositou 100 dólares tem a mesma chance do cara que depositou 1 dólar. E todos os dias tem esse prêmio também. Meia-noite a gente vem em live, sorteia, e o vencedor já recebe a skin. É óbvio, todos esses sorteios têm que necessariamente ter utilizado o cupom Profit aqui no CSGonex. Fechou? Então é isso, meus lindos. Um big beijo no coração de todos vocês e fui. Tamo junto, men. É nóis. Tchau. 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 Tchau.